Se você rir, procure ajuda Hoje não tem vídeo de rir mais não, hoje Acabou Acabou os vídeos de rir, rapaziada Não tem mais não, porque se eu rir aqui É pra me procurar ajuda Então automaticamente não é pra me rir Se vocês rirem nesse vídeo Podem procurar um psicólogo É uma página Amei já a foto da Bahia Amei, amei É igualzinho eu, né mano Fala a boca e corte Olha, idêntico Hoje meu dia tá sendo horrível Engraçado que todo dia essa porra tem um dia ruim Tipo, é assim Não, eu já ri já Eu tenho que procurar um psicólogo Ele é assim, ele é igualzinho Ele é assim, ó Caralho, você é tão linda Eu não consegui pegar o Pokémon Caralho, tiba Todo dia essa porra Meu Deus Meu Deus Isso é um café É um pimentão Deve ser um caldo, mano E deve ser um bom caldo, tá Não, se for um caldo É um caldo, não é um café Hype, hype Credo, que que é isso, velho Café no pimentão, velho Muito forte Ai, que Dojo, velho Que, cara, que dojo Nove ienes Nove ienes Isso é barato Tá caro ou tá barato Nove ienes Não é tipo um centavo Tá errado Isso tá certo Nove, calma Calma, peraí Um Não, deve ser isso, não É muito mais caro Tu é doido É um café É um café É, não, mas Centavo Eu que sei o que eu ia falar Calma aí Nove ienes Tá errado isso aí, mano Porque café lá é caro, boy Mano, trinta centavo, velho Nem aqui é trinta centavo mais Acho que tá errado isso aí, velho Acho que tá errado Não é possível É que deve ser nove, nove mil ienes, não? Acho que é noventa e nove ienes Ué, mas tá com preguiça de escrever? Acabou a tinta da impressora, pô José Silva Concordo Acho muito importante isso É... José, o senhor é responsável por qual aluno, por gentileza? Nenhum Eu só tô olhando Ah, mano O cara quer aprender, pô Ele tá na online Ué Legal, legal E essas lives da Etec É público, assim? Sabendo que a Etec Chega no nome de uma pessoa Botou Cigarette setter ainda mais Ah, mano Eu acho que é Eu consisti uma Porque, assim Se eu tô no YouTube Aparece a live da Etec Assim, aberta Eu vou lá aprender Eu não quero nem saber, mano Obviamente, pô Entretenimento e educação de graça Você vai precisar pensar A cozinão Outra coisa Que a Tailândia Que a Tailândia É muito longe daqui Italia também Eita, porra É Itália, porra Ah, mas ele é italiano, né Ele vem de lá Eita, porra Mano Pega Esse cara é fora É um carro igual Pra roubar É doido e pra ali também, né Mas também Putz O cara descobriu um negócio desse Ele botou um motor de moto No do carro, pô Indignado Mano, o que? O que, velho? E vai funcionar Funcionou já Eu só acredito Quando andar Meu Deus, tá andando Meu Deus O que é isso, cara? Não sabia que dava Pra ligar o carro assim, mano Ah, dá, Keller Testa eu pegar uma chave de roda Eu sozinho no céu Porque todos vocês fizeram sexo Antes do casamento Mano, é todo eu, cara Todo eu É todo eu Ele já não tem mais nem compromisso Pra falar as coisas direito, né Ele entregou Foda-se Aqui você vai ver o que é o caba Ter o goto raro Nossa, como é que ele falou? Eu não entendi nada God Valley God Valley é uma triste Eu não entendi nada Ele traduz pra gente Vou ouvir, vai Põe Aqui você vai ver o que é o caba Ter o goto raro Aqui tu vai ver o que é o caba Ter o goto raro O que? Que porra é goto raro? Que que significa isso? Que que isso? Ele vai explicar agora Pode dar pra ler Ah, tá Ah, o cara já viu o vídeo Ah 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 Ah, tá, mano Ah, é foda isso, né? Goto raro, mano Meu sonho Meu sonho É conhecer uma pessoa Que faça isso Nossa É, igualmente Igualmente, Kelly Eu ia fazer isso toda Exatamente Meu Deus Tomara que alguém Nesse vídeo Mano, o ser humano É problemático Por que que isso acontece, mano? Já estou com a ro... Ah, porra, o tamanho da fonte Coladura dentro do ônibus A mulher respondeu Verdade Ônibus Verdade Como é que responde isso? Verdade, velho Verdade Meu Deus do céu Que que é isso, velho Um caixão Não, Kelly É um avião Obrigado, Kelly Obrigado Eu olhei Meu Deus O que que é isso Na minha tela, velho É um caixão É um caixão Nossa, mano Eu tenho medo De ir até onde Você pode assustar a pessoa Sem ela morrer de verdade Mano Então, mano Por isso que eu não assusto Eu não assusto Eu não gosto de brincadeira de susto Porque eu acho que eu vou matar alguém sempre Na verdade Tu muda para o coração da pessoa Imagina Tu é acusado de homicídio culposo Eu acho que se você quer brincar De assustar alguém Tu tem que no mínimo Saber fazer massagem cardíaca Se não Brinca Quatro rodas no chão Uma ao lado de cada um deles Meu Deus As quatro rodas eram iguais E brilhavam como pedras preciosas Nossa Mano Dentro de cada roda Havia outra roda Atravessada E assim Sem virar As rodas podiam rodar Em qualquer direção O que? Mano E a caixa de ovo Intata Intata Dentro do porta-mala Você acredita? Cara O cara Eu não sei o lado Drive Que que é isso? Oxe Que porra Essa Que porra Ah é aquele bagulho Para dar imersão Pode crer Pode crer Nossa Nossa Ai Ai tome a imersão Mano Mano Então é assim Quer dar um tiro de sniper? Mano As lives de Valorante do Keller Seria tão mais legal Oh oh As lives de Valorante Ia ser pica Que loucura Ah Eu vi esse vídeo No último vídeo Mas eu vou mostrar pra vocês Graças à felicidade Mas eu acho que faz tempo Que isso aqui foi gravado Como é que eles estão no escurso Oh não Oxe Ele se assustou Cara Cara Ele sai da água Como caralho Isso tá tão errado Igual a gente caminha Ué No ar né Tipo Olha Ele sobe Igual a gente desceria Que estranho Que bicho Pula Que nem se mexeu Ele vira Conhecimento proibido Incompreensível Encontrei um destino terrível Mano Caralho Adverbios Seu cu é muito arrombado Adverbio de intensidade Ah Agora aprendi Nunca mais arrequei Esse Norlem Muito obrigado Aprendeu Aprende Cara do professor Professor Norlem Muito foda Conhecer o Tiba É uma lástima Adverbio de tristeza E ali é o sujeito Da frase Da oração Que é o Tiba Não Sujeito da frase Felicidade Sujeito? Eu O sujeito é Um merda Tô brincando Eu amo você Quer dizer Qualquer um né Sujeito Pode ser qualquer um Conhece ele Acaba se tornando Desprovido da felicidade Né Ah bom Ah bom Tem as honras Igual o Chico Não 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 Tá bom Queria estudar Mas só penso E não sei Caralho Como pode um ser humano Não saber imitar Nada É foda Por que você usa Um uniforme Com cores escuras Senhor Pra eu não tomar tiro Então por que o Robin Usa um uniforme Com cores vibrantes Senhor Pra eu não tomar tiro Qual a melhor cadeira gamer Pra alguém de 1,85 De alto De 140 quilos Dá porra A esteira Cadeira ergométrica A cadeira gamer Do Chiba é assim É brabo Você é louco Ai gente Vou jogar um Power Word Aqui 50 quilos Meu Deus O Marro Chiba Deu emagrecida Do caralho Mas se eu tava mexendo No YouTube Aí apareceu Uma thumb De um vídeo antigo Não Acho que era A thumb Da viagem Deles O Chiba Tava enorme Bicho Comparado ao Que tá hoje Velho Puta que pariu Cara Deu uma mudada Muito Tu é doido Não tenho figurinha Fofa Gente Por favor Vou pedir mais uma vez Alguém pode me dar Essa figurinha Aqui Me namora Que eu te dou Todo amor Que seu pai Não deu Ele ficou feliz Ele bateu o olho Tipo Ele nem sabia Se era ele Ele falou Isso aqui Sou eu Filho Você tá com algum problema Eu vi o seu pum daqui E a visita também E agora Chegou o cheiro Tá potente Toma vergonha Essa Caramba Manda essa Nossa mano O Scudinha pediu Essa também Usa o relógio Em 12 horas É esquisito É esquisito É usar o relógio Que nem naquele outro vídeo De lá Que parecia Que o cara Tinha mandado 25 horas É Ali é É esquisito É isso aí mesmo É esquisito É o seu cérebro Vai se fuder Vai se fuder Eu me defendo E me defendo de novo Aquilo é errado Se defendeu uma vez só Já era o suficiente Se defendeu três vezes Se defendeu três vezes Certo É precavido Já caso a outra aconteça Já tá desculpado Agora E mais uma vez Agora Já tá potrejido já Afirmar que eles defendem Dei bom dia Pra um gay hoje Fiz minha parte Contra a homofobia Se tivesse feito A sua parte mesmo Tinha beijado Verdade Verdade Todo mundo aqui fez A gente é contra A homofobia Não os gays Você quer ir contra os gays Eu já ia concordar Já Parei na hora Que ele falou Que não é Só deixando claro É meio estranho Ontem tava calor De 30 graus Hoje esfriou Agora tá quase chovendo Porra Não Não chovendo porra Nossa senhora É o aquecimento Global Tá cá Mano Aquecimento global bom Nossa Que vontade De tomar um banho de chuva Não sei Que deu Aí dizia A música da Xuxa Né Tomar um banho de Cabocabé Como é Eu esqueci Eu sei se tá nada Também Boa tarde Professor Segue o trabalho Concluído Eu dei e sai Segue em anexo Segue o trabalho Segue a apresentação Enfio o relatório Do seu por caralho Amê Ai é foda Perdão professor Parece que houve erro No nome do arquivo anterior Estou reencaminhando Trabalho com o nome corrigido Enfio o relatório Mentira Nem dá pra pôr vírgula Em arquivo Fake O homem internet Está aqui pra te desmentir Não dá pra salvar Arquivo com vírgula Caralho Que aula de PDF É Não não Qualquer formato Caralho Que aula de computador É Proibido fazer vídeo Pro Tik Tok No espelho do banheiro Sujeita Da porra Paulada O que que não deve ter feito Maior hater de Tik Tok Aí viu Filma alguém cagando Nossa que lixeira feia Ainda fizeram isso Ontem Eu abri o relógio Coloquei lá Onze horas E eu não apertei Concluído Aí hoje eu acordei As duas da tarde E eu olhei no celular E falei Mano Caralho Eu dormi pra caralho E não despertou ainda Aí eu peguei o celular na mão Tava na mesma tela Caralho Que bom Pra amanhã Eu tô preparado Putei o maçarico no cu E apertei Isso é louco Virei o Charmão Caralho Ele leu com uma normalidade Mano Perdeu todo o sentido Do que eu tava fazendo aqui Eu apertei E virei o Charmão Live 1 rapaziada Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tem que ler de novo Pra ver se entende Nossa senhora Não dá Não Pelo amor de Deus Se tu falar que eu tô lendo errado Vocês são arrombados Chá de bebe Tem que ferve a criança Por quanto tempo Ah meu Deus do céu Não tô errado Me defendo mais uma vez Sei lá O cara não sabe ler Sei lá Chá de bebe Tem que ferve a criança Por quanto tempo Assim Quando eu acordar E te mandar mensagem assim Keller Bora gravar Se tu não quiser Você fala Mano Hoje Não Hoje não Liga Hoje não Tá legal Tá bom Eu fiz a entonação errada né Ó foi Óbvio Mano Pior que o cara Que vem instalar Na internet Que perguntou Ah que nome tu queria Pôr na rede Mano Eu pensei em tantas coisas E ficou Apartamento A gente tem um Tentei fazer um bolo De caveira E terminei Ressuscitando O farol de mim Esse bolo é feio Caralho A ideia é toda errada Isso aqui já é errado Mas é bizarro Véi Tá errado Mano Mas a personaria Fica bem bonitinho Mas o bolo realmente Ele cresce Nossa Tá tudo errado Acho que a ideia Era fazer isso Nossa Tá tudo errado A pessoa é muito fã Caralho Ficou igualzinho Ficou igualzinho Ficou Ficou idêntico Parece a vovó Daquele filme Lá Daqueles mexicanos Parece Se a velha Comprou chocolate De uma esponja Mal a calvície Se você leu Essa mensagem Você pegará A calvície em menos Pegará Pegará Ela assim Do nada Em menos De cinco dias Passe a maldição Pra três amigos Pra ficar livre Vai ter um monte De gente vendo Isso aqui Vai Vai Nós tem a maldição E gente Caralho Você começa o vídeo Falando Amigos Olha aí Todo mundo Todo mundo Fodido Nossa Vou passar pra ninguém Não Prefiro calvície Mas é vocês Que se fodam Você sabia Se você apertar O freio E o acelerador Ao mesmo tempo O carro tira print Caraca Hyping Essa informação Vamos fazer isso Depois Testa Testa Vai dar certo Meu Deus Ai Meu Deus Eu tava fazendo Meus pelado Meu Deus Sou o namorado Da Amanda Posso saber Por que você Ficar ligando Pra ela Opa E aí Corno Não precisa Saber Do que você Me chamou Coragem De ligar Pra mim E chamar De corno Você não tem O cara Ligou O cara Ligou Ligou Ligação De áudio Perdida Ele não Atendeu Não Alô Corno Filha Da puta Viveu Em função Dessa figurinha Maldita Pra caralho Aquela opção Na TV Reproduzir Agora Puta Que pariu Você é louco Meu Deus Do céu Aquela frase Do hino Em teu seio Nossa Mano Eu acho Que o erro Da humanidade É que acessa A internet Antes dos Soitens